E esse concurso de Araxá, eu venho me preparando para conseguir, se é o ouro, se é o bronze, se é a prata, para trazer para a nossa região, para a minha família, o reconhecimento do nosso trabalho. E uma semana antes, quando eu estava me preparando para participar, para fazer a viagem, eu tive um sonho, e esse sonho foi real, que eu tinha recebido o ouro, que eu não compartilhei com ninguém, que eu tinha recebido o ouro, e eu já estava derretendo de chorar, de felicidade, e para mim, aconteceu, tudo o meu sonho que tinha sonhado aconteceu. Aí eu chorei muito, a felicidade, a emoção, passo um filme na cabeça, de saber todo o trabalho que você fez nesse decorrer do tempo, e cada dia passa em busca de conhecimento, de cursos, e gente ser reconhecida, e acho que paga todos os trabalhos que você teve, as quedas que teve, e a gente paga tudo. Para mim, foi tudo na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de receber os elogios, aquilo ali para mim é uma motivação, manda um produto para o cliente, manda um requeijão para o cliente, o cliente vai e me liga, a paz do céu, eu nunca comi um requeijão desse jeito, nunca vi na minha vida. Isso aí, para mim, me arrepia, me deixa muito feliz, sabe? Em questão da inspeção, o produto inspecionário, igual eu estou cadastrado no IMA, eu consigo trabalhar comercializado dentro do estádio, a AIS me abriu muitas portas, me ajudou muito, porque você consegue chegar nos clientes bons, você consegue sair da concorrência desleal, e isso aí nos ajuda muito, às vezes a pessoa tem aquele preconceito, assim, ah, mas o IMA, o IMA não, o IMA é muito, pelo contrário, o IMA é muito parceiro, ele nos ajuda muito, eu, depois que o IMA me pediu para mudar algumas coisas, melhorou, eu fiquei com o Rancê no início, mas hoje, graças a Deus, melhorou, minha produção melhorou, meu produto melhorou, e mão de obra melhorou, você consegue atravessar as fronteiras, consegue ir atrás do cliente bom e chegar nos empreendimentos que valorizam o seu produto. Legenda Adriana Zanotto